A grande vantagem da respiração holotrópica é que não necessita nenhum tipo de medicina, não necessita de nenhum tipo de intervenção do exterior, mas única e exclusivamente da própria respiração da pessoa e deste aceleramento super simples de respirar e que nos permite de facto mergulhar nestes estados não ordinários de consciência. Na realidade, o Stanislav Grof, este psiquiatra da República Checa, que criou este método, ele foi um dos pioneiros da terapia psicadélica nos anos 50 e ele descobriu ou redescobriu que a respiração tinha um poder muito semelhante ao das substâncias psicotrópicas, como a psilocibina e o LSD, de permitir chegar a estados semelhantes, a estados não ordinários de consciência, mas através só da respiração.